Quem sabe contar, conta comigo Quem sabe escrever, escreva comigo Quem sabe cantar, canta comigo Quem sabe rir, riar comigo Quem sabe pular, pular comigo Quem sabe dançar, dançar comigo Quem sabe acordar, dizer bom dia Escova os dentes, mostra o sorriso Quem faz tpc, grita comigo Lá, 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 lá Quem sabe ler, leia comigo Era uma vez, uma menina de cabelo trançado Sempre enfeitado de menção das gilacinhos A sua roupa tão pequenina quanto ela Era feita de capulana muito curida As suas sandálias recicladas eram feitas de borrachas de paninhos Dança, dança, dança Brincar comigo Dança, dança, dança Brincar comigo Dança, dança, dança Vem cá comigo Dança, dança, dança Neymar